Sejam bem-vindos ao canal Douglas do Peugeot Informática, eu sou o Douglas, eu sou o Julián, e vamos fazer um boxe gigantóxicos com aca-choques bem grandóxicos. Faz tempo que eu estou esperando por esse gabinete, cara. Isso aqui dá pra morar dentro, olha que delícia. O cara comprou um guarda-roupa, velho. Eu esperei por isso, agora vai ficar bom, cara. Vamos ver se isso aqui é só caixa mesmo? Eu acho que dentro dessa caixa tem outra caixa, que tem outra caixa, que tem outra caixa, o gabinete é assim. Vai numa caixa e mais trocentos de isopor, assim, pra fazer volume. Tá bom, abre logo, eu tô ficando agoniado já com esse negócio ali. Bora aqui! Vamos abrir, vamos abrir. Rasgar, né? Meu Deus do céu, hein? Ó, já começou, ó. É uma proteção aí, tem a caixa, aí dentro da caixa. Tá de cabeça pra baixo ainda não? Eu acho que tá de cabeça pra baixo. Carregue com carinho, aí os caras vai chutando a caixa, já arrombaram aqui, ó. Ah, que ar. Aqui, ó, também, ó. Esse lado pra cima, aí carrega o gabinete de cabeça pra baixo. Olha aí o bichão. Isso aqui é um verdadeiro unboxing, olha o tamanho dessa caixa, velho. O Gamer. Muito legal. A lateral dele é tudo de acrílico, os HDs ficam tudo na parte de trás, tem toda uma refrigeração que passa tanto de um lado do outro. É muito bacana. A parte da fonte fica, a parte de baixo, os cabos escondidos. Top de linha. É algo bem diferenciado. Bom, vamos ver. Lararí. 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 Acompanha. Lararí. Lararí. Pra você pôr o dedo aí. Olha, vai começar a diminuir. Aí, falei, ó. Daquele tamanho todo já ficou o tamanho do gabinete normal, já. Mas pelo menos vem bem acondicionado, né? Eu quero ver como é que você vai tirar agora daí, velho. Agora eu tenho certeza que amassar não amassou. Já comprei gabinete que voltou cheio de ovo, cheio de porrada. Então tá, vamos ter que participar estratégia aqui. Vira aí de cabeça pra baixo. Vai ter que dar um empurrãozinho aqui pra essa caixa. Por que não vira aí de cabeça, eu acho que puxa pra cima é mais fácil? É, eu gosto do jeito mais difícil. Pode ser então assim. Puxa aí. Manualzinho. Manualzinho, que o Júlio vai ler, do começo ao fim. Como sempre, né? Eu só leio quando dá merda, velho. Vai ler uma nó que é uma beleza. Coloca a música agora. Nossa, cara. Olha só esses palacudos, cara. Tudo dourado. Parece uma logozinha. Vamos tirar o plásticozinho. Nossa, muita sensualidade. Falei. Ah, velho. Esse negócio é tão difícil tirar. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Depois você tira. Depois eu tiro esse aqui. A gente pode ver cenas de nudez agora não, pro cara tirando o plástico aqui. Duas USB 3.0 na frente, duas normal, áudio. Resetão. Resetão. Tudo botão... Mecânico, né? Botão mecânico. Não é aqueles botãozinho vagabundo, não. Da hora. Massa, né? A frente dele é toda ventilada. Eu peguei já sem aquelas entradas de CD. Eu queria uma entrada lisa. Porque CD é uma coisa que eu já não utilizo há muito tempo. Nossa, graças a Deus. Se eu preciso de CD, eu tenho uma gravadora USB. É muito mais fácil. Paz. Lateral. O motorzão tá fazendo barulho. Deixa eu desligar esse ar. Silêncio. Silêncio. Aê. Essa daqui eu comprei a versão black. Ele é todo em preto, vidro é fumê. Abre pra gente ver. Isso, Douglas. Derruba tudo. Você tá aí só pra filmar. Você vai e derruba os parafusos. Eu acho que é quatro. Não dá nada. Vamos ver como é que eu quero por dentro do bicho. Bom, vamos lá. Quer tirar um plastiquinho ou quer? Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Cenas de nudez agora, hein? Ah, que alegria. Escuta o barulhinho, ó. Do capitalismo. Ah, que maravilha. É vidro o negócio. Eu pensei que era acrílico. Eu também achei que era, cara. Isso é vidro. É vidro. É vidro. Meu Deus. Que perigo isso tá na nossa mão. É vidro. Caramba. Tá dentro da caixa. Tem outra caixa aqui. Vamos ver o que é que vem de dentro. Os parafusos, acessórios, suporte. Isso aqui é o suporte da fonte pra evitar a vibração. Vamos ver uns amarrar gato aqui também. Como é que é que é forte o gato? O braço dele. O braço dele. O braço dele. O braço dele. Beleza. Vamos ver por dentro aí. Como é que tá? Ah, não veio os cooler na frente. Só veio as entradas, né? Isso, os cooler eu coloco a parte. Bom, deixa eu descobrir aqui como é que deve ser. Deixa eu ver se puxa. Aí tem um bem grande aqui. Olha aí, ó. Ah, ele desmonta toda a frente. Aí. Pô, massa, hein? Bicho, bem ventiladão, hein? Vem com um filtro. Provavelmente aquele filtro magnético. Você tira e lava. Isso é da hora, hein? Tirou. Lavou. Colocou de volta. Já era. Muito legal. Aqui você coloca, se não me engano, são até 12... São dois... Dois coolers de 140. No caso? 140. Ou três. Isso aqui dali é de 120. Ou três de 120. No meu caso aqui eu vou colocar três de 120. Pra ficar bem... Bem ventilado. Esse é encaixado. Esse não é clima, não, né? É, encaixado. Beleza. Da hora. O lugar pra meter a fonte, onde que tá agora o suporte aí. Tá. Vamos tentar descobrir aqui. E esse aqui o quê? Isso aqui é onde você coloca os SSDs. Ah, tá. Tem uns calos aqui que você encaixa. Se você tem um SSD bem bonito, você vai querer mostrar ele. Então você coloca aqui, se você quer colocar ele em ride, você coloca dois aqui. Fica algo bem da hora. A placa mãe aqui. Com aparência bem clean. Nossa. E esse fundo dele aqui? Vamos ver o fundo dele aqui agora. Essa parte de baixo aqui. Bom. Aqui vai a fonte zona. Tem que descobrir como é que abre o SSD primeiro, né? Vamos ver. Deve ser encaixado, será ou não? Deita ali pra ver uma coisa que dá queda. Não, não sai não. Eu tô vendo aqui é chumbado, tá vendo? E aqui, ó. Parece que solta, não solta não? Tá. Vamos abrir da lateral. Eu acho que deve ser pelo outro lado que a gente encaixa. Pode ser. Mais cenas agora. Acho que era melhor tirar de baixo com ele, né? De cima. De cima? Ah. Vamos lá. Vou tirar de baixo que ele... Olha, ó. Tava com medo de fazer isso. Um desastre, velho. O cara vai tirar um parafuso. Ele derruba o parafuso, né? Bom, né? Preocupação com isso aqui é de vidro. Eu já fiquei bem mais preocupado aqui. Abrir, imagina isso aqui. Escapando a tua mão no chão, né? Segura firme aí. Oscilada que você não vai tirar o plástico. Eu tô arrancando aqui o bicho. Bora arrancar logo. Você começa mais trabalho. Você é porém que tem, parece que tem plástico dos dois lados? Tem. Tem o trabalho de arrancar plástico tudo que é canto. Tem gente que gosta. Ah, vou deixar o plásticozinho aqui. Não dá mais sujeito. Fica bonitinho e tal. Tem plástico. Tem uma das contas. Vamos ver que cor que ele fica assim o plástico aqui então. Vídeo e fumê. Ah, é fumê? Fumê. Esse aqui vai ficar mais plástico. Tem um despertador. Ah, solta! Nossa, velho. Segurando. Esse negócio de vidro é tenso, tá? Tenso, velho. Se é de vidro é bem melhor que uma arranha tão fácil. É meio que emborrachada aqui. Você reporou o que? É antivibração? Isso. Ele tem os encaixes aqui emborrachada. Essa parte, ó. Daqui onde entra o parafuso é ferro. Mas a borda aqui, ó. Da hora. Ó. Essa parte aqui é borracha. Aqui dentro é ferro. Aqui é borracha. Muito bom. Ok. Bom que vai ficar fazendo um barulho de vibração. Deixa lá. Aqui encaixa a fonte. Aqui também dá pra meter mais dois SSD aqui? Isso. Dois SSDs, HDs, o que você quiser. Aqui são duas mais HDs grandes. Deixa eu ver se... Ah, tá no caso mete a fonte por baixo aqui. É por isso que não solta lá, né? Isso. Tô tentando abrir o parafuso aqui, mas tem que precisar de uma chave, tá? Bem duro. Com certeza, suportezinha aqui. Você arranca ele parafuso em HD e encaixa de volta. Legal. Legal que você esconde todos os cabos do computador ali. Tem bastante espaço aqui, ó. Exatamente. Esse aqui é estilo aquele gabinete gamer, estilo vitrine. Você coloca ali, você não quer mostrar pio nenhum. Esse aqui é o gabinete certo pra você, que ele vai te deixar com acabamento muito bom, muito bonito. Quanto que foi o investimento aí? Esse daqui eu consegui achar uma promoção no mercado livre. Paguei 480 reais com frete. Já com frete. O preço médio dele é em torno de 550 reais, mais ou menos. Eu consegui pegar ele com quase 100 reais de desconto. Um gabinete bacana, ele é bonito, ele é grande, tem um acabamento muito bonito, muito bem feito. Vale muito a pena, ó. Pra quem quer colocar o watercooler. Dá pra colocar por baixo aí. Ele sai também? Ou não? Provavelmente deve sair. Agora, como? Eu vou ter que descobrir. Sai muito. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos fazer isso. Vai ver que tem que desparafusar alguma coisa assim. Pô, vai dar pra colocar. Mas tem espaço pra colocar. É, tem que desparafusar. Tô passando o dedo aqui e tal, parafuso. Preso aqui. Mas você tira a tampa aqui, você encaixa o watercooler. Você tem a opção de fazer aquela... É, o push-paw, que é colocar no radiador do watercooler, não de cima. Outro cooler embaixo. Muito bom isso. Eu gostei, viu? Vai monetizar um bonito, né? Na hora, e aqui? Matou a dúvida que não é... Eu pensei que era acrílico quando eu peguei, mas é vidro mesmo. É, eu quando comprei achei que era acrílico. Eu falei, é normal, né? Não tem nem cobrar vidro, mas vem vidro mesmo, isso é muito bom, cara. É bom. Um gabinete de qualidade Colgar, uma excelente marca. Não só de gabinete, mas periféricos, mouse, teclado. Já vi muito produto da Colgar. Sempre são umas coisas bem bacanas, bem bonitas, num preço até muitas vezes melhor. Quem gosta de comprar outras marcas, como Guller Master, Corsair. Qualquer outro tipo de marca dessa acaba sendo muito mais caro um gabinete desse nível. E aqui o acabamento dele não deixa de desejar em nada. Show de bola. É isso aí. É isso aí. Então, pra encerrar, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu comentário aí, o que você achou desse gabinete. Qual que é o seu tipo de gabinete. Eu tenho um topzinho lá em casa, mas tem que fazer uma troca. Já que vocês viram até aqui, não esqueça de curtir e compartilhar. E acesse o Facebook do Júlio. Assim que eu tiver montado a minha máquina, eu vou querer postar. Quem sabe a gente até grava um vídeo pra mostrar como é que ficou o acabamento. Fechou? Valeu, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.